Gente, desculpa pelo barulho que tá acontecendo aqui, tá? Mas eu falo pro meu irmão pra ele parar de ficar gritando a mesma coisa que nada E aí, galera do Youtube Vídeo que estamos aqui com a galera fazendo mais vídeos E o galera do vídeo de hoje Nosso nome é Malicófico, galera Hoje eu estou aqui pra trazer mais um vídeo de tutorial, galera Hoje eu tenho aqui um vídeo de tutorial pra vocês E eu vi que vocês gostaram muito, sim Pra mim vocês gostaram E hoje eu vou estar trazendo um tutorial aqui Um tutorial aqui bem simples, galera Que as pessoas fazem com que esse tutorial seja difícil E muito difícil mesmo Hoje eu vou estar ensinando pra vocês Como que vocês tirarem a marca d'água do Mobizen Muitas pessoas, gente, baixam o aplicativo pra tirar a marca d'água E não, galera, pra tirar a marca d'água do Mobizen é no próprio aplicativo Entendeu? Ó, eu vou estar explicando pra vocês Tem o Mobizen, tem aquela marca d'água que eu vou falar com vocês aqui Eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui Pra eu estar mostrando pra vocês, ó Grava um vídeo aqui bem rápido, galera Pra eu mostrar pra vocês a marca d'água que fica enorme aqui Né? Ó, é rapidinho o vídeo que eu vou estar gravando Ó, já começou a gravar Eu coloquei o Mobizen, gente, bem invisível Quase invisível, né? De estar mostrando aqui pra vocês O vídeo vai ser curtinho, né? Porque vai ser curto o tutorial Pronto, galera Já acabei de gravar aqui E ele vai mostrar lá a gravação Aí vou ver, né? A gravação E vocês vão ver, gente Que vai estar uma marca d'água enorme aqui atrapalhando Ó, aqui, ó Ó, calma aí Tá indo aqui No... No... Hoje eu vou estar clicando aqui E vocês vão ver que fica uma marca d'água enorme Ali, ó Calma aí que eu não começo a gravar, não Cadê, gente? Aqui, ó Aqui, ó A marca d'água como é que fica E... Galera, essa marca d'água aqui atrapalha muito as pessoas Gente, desculpa pelo barulho que tá acontecendo aqui Tá? Mas eu falo pro meu irmão pra ele parar de ficar gritando Mesma coisa que nada Mas fica essa marca d'água aqui, ó Essa marca d'água aqui E eu vou estar ensinando pra vocês como vocês tirarem ela Uma escrita Não sei se ela é escrita Mas ela falou também Como... Ela perguntou Já faz tempão Como tirar a marca d'água Eu falei que ia gravar o tutorial E eu tô gravando aqui agora Então, o que você vai ter que fazer? Você vai nas configurações Do... Do... Mobizen Aí aqui tá todas as configurações aqui Como você tá mudando Colocar a sua facecam aqui, ó E galera Onde vocês vão vir? Vocês vão vir Desse negocinho aqui, ó Desse negocinho aqui que tá escrito logo Mobizen Não tem? Aí vocês vão clicar nele E vocês... Desativar Tá? Vocês vão clicar aqui em desativar Você vai reparar que aqui, ó Desativou a marca d'água que tinha Ó, eu vou ativar e vou mostrar pra vocês, ó Ativei e ativou a marca d'água Desativei e desativou ali, ó Viu, galera? Como é que é? As pessoas vai lá e instala o aplicativo Isso confunde a cabeça de vocês Agora eu vou tá gravando aqui, ó Pra vocês verem como é que a marca d'água saiu Tá gravando aqui, ó 3, 2, 1 Ó Ó Calma aí Ó, já tá gravando, galera Já tá gravando E agora eu vou parar de gravar Pra vocês verem como é que não tem mais aquela marca d'água Perturbando Vamos ver aqui, tá, tá, tá Agora vamos ver Não, mais tarde E agora vamos ver Vai logo Ai, ai, sim Eu tô esperando aparecer um negócio escrito pra ver Ó Não tá aparecendo escrito aqui Triste, né Então eu vou no aplicativo aqui Vou lá em meus vídeos Ah, mas tá aqui na galeria e tal Então eu tô na galeria Cadê a galeria? Pronto Ó O vídeo está bem O vídeo que eu gravei Aqui o vídeo que eu gravei, ó O vídeo que eu gravei Ó, já tá gravando Já tá gravando E agora eu vou parar de gravar A marca d'água Cadê aquela marca d'água que tava aqui? Ó Aquela marca d'água que tava perturbando Aqui a diferença, ó Da marca d'água Pra não a marca d'água Entendeu, galera? Esse foi um vídeo bem curtinho Para mostrar pra vocês Como vocês tirarem A marca d'água, né Espero que tenha funcionado Com vocês aí Eu tô certeza que funcionou Mas, irmão, galera Esse foi o vídeo Eu espero muito Que você tenha gostado Agora, se você gostou Deixa aquele seu like O E se inscreva no meu canal Se você não for inscrito Roda a vinheta aí pra nós